Foi numa visita a São Lourenço dos Órgãos, no interior da Ilha Cabo Verdeana de Santiago, que Aristides Vaz decidiu, juntamente com os jovens a quem ensinava inglês, limpar uma área protegida, onde acabou por nascer, passo a passo, um parque de campismo com muitos materiais locais e reciclados. Com o tempo, quando terminámos a formação, então decidimos criar alguma coisa para que os jovens que participaram no curso, os formandos, pudessem ter oportunidade de fazer alguma coisa, de trabalhar ou porem em prática aquilo que aprenderam durante o curso, porque foi um curso de inglês e animação turística. Aí a ideia de iniciar é só pôr um pequeno quiosque onde eles vendiam, recebiam os turistas e tudo mais. Primeiro começámos a construir uma cabana, que inicialmente seria um tipo de recepção, que a cabana depois terá a oportunidade de ver ali. O que é que aconteceu? As pessoas começaram a vir, alguns traziam tendas, podemos acampar sim, deixavam tendas, depois com o tempo o que é que aconteceu? As pessoas vinham, podemos acampar aqui sim, deixavam as tendas, os próximos que vinham ficavam, foi criando, depois pediam alimento, então com o tempo até chegou a fase que estamos atualmente, que é de um parque de campismo multifuncional. Como eu disse, do início o objetivo principal é cuidar do meio ambiente, então é cuidar do meio ambiente. Por isso, quando cuidarmos do meio ambiente, que não é uma vaidade, é uma obrigação mesmo, porque o meio ambiente é o nosso lar maior. E quando cuidarmos do meio ambiente, recebemos alguém em troca, então lemba-lemba é o resultado de cuidarmos, mimarmos o meio ambiente, ela cuida de nós. Então tudo o que está acontecendo atualmente, nunca foi ideia criar um negócio, e nem atualmente vemos lemba-lemba como um negócio, e é uma obrigação de criar o meio ambiente e ela cuida de nós. Aqui há particularidade, e podemos dizer que lemba-lemba é uma espécie de museu coletivo, cada pessoa que traz uma peça que tem em casa e que não usa, traz ali, e com o próprio nome diz, lemba-lemba, passo-passo, então ela foi construindo. Nós temos a obrigação agora de colocar no lugar, e a natureza mesmo é que dita, isso fica aqui melhor, isso fica assim, foi assim que foi construindo. O Ecocamp Lemba Lemba fica situado num dos vales com mais atrativos de fauna e flora da ilha, e perto do Pico de Antónia, o ponto mais elevado de Santiago, com 1.394 metros de altitude. O seu criador espera servir de exemplo, para que outros espaços no mundo protejam a natureza.